E aí E aí E aí Tá, eu descendo a patroa, a máquina ali de cima Chamei a dona Rose, pedi pra lá a dona Rose Tá vindo as máquinas Vamos até a volta pra outra rua, o patroleiro já começou indo pra cá A gente pegou pra falar a férias Com o meu vizinho, o seu Adão Eu tô falando pra eles que não era pra passar Que não ia fazer asfalto aqui O patroleiro Se raivou, veio pra cima de todo mundo Disse que ia passar com as máquinas por cima da pessoa Que ele ia fazer Então eu acho assim que Não adianta eles virem fazer uma coisa em cima da hora E nós estamos lutando pelo nosso direito Seja quem for Seja por nós, não seja só Na hora da eleição que precisa da gente Há quatro dias, cinco dias Perto da eleição Por isso que eu quero dizer aqui Que ele tem que ser certo pra cumprir o que é certo Viu, eu queria dizer o seguinte Que nós sempre pedimos as coisas aqui Pra essa rua que é muito prometida A primeira rua de 82 Que foi aberta ao Tassil e Cordeiro Fomos esquecidos por todos E quando chegou essa patroa E quando chegou essa patroa aqui Nós viemos pedir apenas que ele não patroasse Porque a qual fosse o prefeito Esse que tá o outro Nós ia pedir pagar o asfalto O que ficou The Eagles The Eagles We'll be right back to you Three We'll do